E, Madavir, outro que mostra pra vocês como que você vai estar fazendo pra colocar vídeo no papel de parede do seu celular E até mesmo na tela de bloqueio Mas detalhe, você consegue colocar o vídeo com som, isso mesmo Eu já fiz um vídeo no passado de como você fazer isso Só que aquele aplicativo não dava pra colocar com som Esse daqui já dá e bem simples e bem fácil Vou estar explicando aqui um métodozinho bem bacana Porque vamos supor que você gravou um vídeo aí de dois minutos E você quer só 7 segundos, 10 segundos daquele vídeo no seu papel de parede Vou mostrar pra vocês como que você vai editar esse vídeo também Mas olha, antes de eu continuar esse vídeo, peço pra você se inscrever no canal Se você não for inscrito, se inscreva no canal, que é de graça Vários conteúdos bacanas, conteúdos variados Deixa o seu like aí no vídeo também, que você me dá aquela moral, beleza? Sem mais enrolação, vambora pro vídeo Já estou aqui com o meu celular em mãos E a gente vai ter que utilizar esses aplicativos aí que vocês estão podendo acompanhar aí na tela Estão podendo ver aí? Esses aplicativos, eu vou deixar o link na descrição do vídeo Vai estar na descrição Mas se você procurar na Play Store, você também acha Então qual vai ser a primeira coisa que a gente vai fazer? Vou entrar nesse primeiro aplicativo aqui Estão podendo acompanhar o nome dele ali em cima Esse aplicativo nada mais é que um editor Você consegue editar fotos, vídeos aí E bem simples, bem fácil Pelo celular Vou vir aqui nessa opção aqui de vídeo Aqui eu já editei um vídeo aqui já Que vai ser o vídeo que eu vou utilizar Mas eu vou estar dando uma demonstração como que você vai fazer Vamos vir aqui em novo Nessa parte vai estar aparecendo aí todos os vídeos que você tem no seu aparelho Dá pra você selecionar foto E você pode selecionar todos também Mas aqui eu vou vir nesse vídeo aqui E vou clicar nesse maisinho Você também consegue adicionar, sei lá, outros vídeos aí Pra fazer parte aí da sua edição Mas vou selecionar só um, que é aquele ali Estão podendo acompanhar que esse vídeo aqui Ele tá com algumas partes aqui que eu não quero Eu só quero a parte que eu tô dentro d'água Calma aí Essa daqui, ó Quero começar daqui O que eu vou fazer pra estar cortando essa parte de trás? Vou vir nessa opção aqui, ó Do lado do Delete Estão podendo acompanhar? Olha Splitter Que é assim que se fala Vamos clicar em cima Dividiu Vamos selecionar essa parte aqui Deletar Beleza? Show de bola Então agora Vamos arrastar aqui pra baixo Aqui pra trás no caso E vou deletar também Essa parte aqui que eu tô saindo da água Que eu vou deixar até essa parte aqui, ó Até essa daqui Mesma coisa Vamos dar essa opção aqui Splitter E selecionou aqui Que eu quero deletar E deletar Show de bola Agora aqui a gente já acabou esse processo O que a gente vai fazer? Você pode selecionar uma música pra você colocar no seu vídeo Isso mesmo Vou selecionar aqui Vou vir aqui em Music E vamos vir aqui, ó Tô podendo acompanhar que esse daqui embaixo que tá aqui É o áudio do vídeo Eu vou clicar em cima Que eu não quero deixar com o áudio do vídeo não Então, beleza? Que eu cliquei em cima Vocês viram? Que eu diminui todo o volume E dei um salvar aqui Agora eu vou tá vindo aqui, ó Em Track E vou selecionar essa opção E aqui você pode selecionar a música que você tem no seu celular Ou você pode baixar aí Vou vir aqui em Music Não tá aqui a música que eu quero colocar no vídeo Então eu vou vir aqui, ó Open from Não sei falar muito bem não, mas Vou vir nessa opção aqui Aqui do lado eu vou vir no gerenciador de arquivos do meu aparelho Você pode ir no gerenciador, sei lá De música do seu aparelho também Aí aqui já nessa opção Eu vou selecionar Cadê a música que eu vou selecionar? Esse daqui Essa música aqui que eu acho que não vai dar problema no nosso vídeo Beleza, vou reproduzir Ó Essa música não tá no ponto que eu quero O que eu vou fazer? Vou clicar em cima da música E vou vir aqui, ó Edit Música começou a rolar Eu vou deixá-la aqui, ó Onde que eu quero que ela comece Calma aí Selecionei aqui a parte que eu quero deixar Selecionar mais ou menos aqui também Vai terminar Você pode abaixar, aumentar volume Vou deixar padrão E vamos reproduzir pra ver como é que ficou Beleza, ficou bom O que eu vou fazer agora? Vou cortar esse trechozinho aqui que passou Novamente no splitter Selecionou ali, deletar E show de bola Nosso vídeo aqui já está pronto Vamos agora vir aqui em cima E dar um salvar Vamos salvar 1080 Padrão Esperar renderizar Beleza, salvou O que a gente vai fazer agora? Vamos voltar E agora já podemos vir nesse aplicativo aqui, ó Vídeo Wallpaper Esse aplicativo aqui é muito simples Muito fácil de você mexer A primeira coisa que eu vou fazer vai ser o seguinte Vou habilitar essa opção Estava desabilitada, habilitei Que é o áudio Se você não quiser deixar com o áudio nada, sabe? Só deixar o vídeo rolando Você pode deixar desabilitado Mas eu quero deixar com o áudio rolando Que eu botei um áudiozinho lá Uma música, né? Então aqui, o que a gente vai fazer? Vamos vir aqui, ó Nessa primeira opção De vídeo Aqui ele vai te mostrar todos os vídeos Que você tem no seu aparelho Mas esse primeiro vídeo Não é aquele vídeo que eu fiz Não é Esse vídeo aqui É o arquivo bruto Que eu gravei do meu iPhone Isso mesmo Que esse vídeo aí Se vocês não sabem Eu gravei debaixo da água pro meu iPhone Porém não é esse vídeo que eu editei Pra gente ver todos os vídeos Que a gente tem na galeria Você vai vir aqui em cima, ó Nesse formatozinho aqui, ó De câmera Vamos vir aqui, né? E vamos vir em galeria Aí vai estar te mostrando Todos os vídeos Que você tem no seu aparelho Então o que a gente vai fazer? Vamos vir aqui, ó Nesse primeiro aqui Que foi aquele que a gente fez, ó Então podendo acompanhar aí Muito simples, muito fácil Dá pra você também pegar E selecionar a parte Que você quer do vídeo por aqui Tá vendo? Aí você consegue selecionar também, ó Estão podendo acompanhar Mas no meu caso Eu quero o vídeo todo Que lá a gente tinha editado Beleza No final é só você vir aqui em cima No formatozinho de galeria Entrou Vai estar te mostrando o vídeo Com áudio E definir Vamos definir pra tudo Estão podendo ver aí Como é que ficou Bem bacana, né? É maneiro, maneiro Vamos ver o papel de parede Tela de bloqueio no caso, ó Maneiro, maneiro, né? Estão podendo acompanhar Dá outro visual Mas lembrando que isso daqui Gasta um pouquinho de bateria Do aparelho Gasta E se você Desinstalar o aplicativo É esse aplicativo aqui De vídeo ao paper, ó Se liga Se eu desinstalar Simplesmente Acaba Você vai perder aí Aquele vídeo No papel de parede Vai vir com o padrão O papel de parede Do seu celular Mas bem bacana, né? Então espero mesmo Que você tenha gostado Muito simples Muito fácil Até a próxima E valeu